Fala pessoal! Hoje a gente quer dar uma dica muito boa para você, que chama-se antes de começar. Antes de você começar a dançar, a gente quer dar uma dica muito bacana para que você não venha a pisar no pé da dama ou para que você não fique em dúvida para que lado começar, para onde vai começar. Enfim, vamos direto ao assunto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trocar de lado para a Pathy aqui, vou pedir que ela fique para o outro lado. Quando você for começar, já falamos sobre abraços, já falamos sobre passo básico. É interessante, quando você começa a dançar, geralmente gera uma dúvida, né? Para que lado eu vou? Que pé eu começo? Eu já sei fazer o passo básico, mas será que ela sabe fazer também? Eu não sei. E com essa dica você vai poder dançar com quem você não sabe. Essa dica é para mulher? É para homem? É para os dois, tá bom? Porque ela também pode ajudar o cavaleiro a iniciar o passo. Sim, pode sim, tá bom? Então, primeiramente eu vou falar sobre o cavaleiro, tá bom? Eu vou pedir para que a Pathy fique de costas para vocês, para que vocês entendam. Quando você for fazer, iniciar, seja o passo número um, número dois ou número três, quando você fechou o seu abraço, tá? Perceba que eu estou com o meu peso na perna esquerda e ela está com peso na perna direita. Até vou levantar o pé aqui, ó, levantei ela também, tá? Estamos com o peso total para o nosso lado esquerdo, direito dela. Quando você for começar a dançar, é interessante que você, quando estiver fechando um abraço, você faça esse pêndulo com o corpo, tá? Cavaleiro, para o lado esquerdo. Transfere o peso para o lado esquerdo dela, direito seu, ok? Vamos fazer de novo isso? Ó, cheguei, vou tirar a dama para dançar, fechei meu abraço. Estou respeitando todo aquele alinhamento que nós já vimos em vídeos anteriores. Daqui, vou conduzir a dama para o meu lado direito, esquerdo dela, e agora eu tenho certeza absoluta que o lado direito dela e meu esquerdo está livre para começar a fazer tanto o passo número um, quanto o passo número dois, quanto o passo número três, ok? Vamos fazer de outro ângulo agora? Ó, estou chegando na minha dama, não sei onde é que está o peso dela, tá? Não sei nem onde é que está o meu peso. Vou chegar na dama, ofereci um abraço, tá? Estou com o meu peso na perna esquerda, ó, está liberada a perna direita, a esquerda dela também está liberada, e aí depois eu vou transferir o peso para a minha perna direita, esquerda da dama, tá bom? Agora eu vou fazer isso com essa técnica, com essa dica e entrando no passo número um, tá bom? Vou chegar na dama, vou oferecer um abraço para ela, e transferir o peso, um, dois, três, um, dois, três, e um, dois, três. Essa dica é muito boa, porque às vezes gera aquela dúvida, né? Que lado vai? Onde é que está o peso? Onde é que não está? E aí fica aquele, aquele vai e não vai, né? Isso acontece muito, isso é muito comum. E a dama também pode auxiliar o cavaleiro nesse momento, porque a gente também não sabe onde é que está o peso do cavaleiro, e nesse momento que o pêndulo é feito, os dois conseguem saber bem certinho onde é que está o passo e a dama não se atrapalha para iniciar a dançar, porque a dança é dos dois, a responsabilidade é dos dois da dança ser gostosa, ser prazerosa, então a gente também precisa poder ajudar o cavaleiro, não é só o cavaleiro, a gente precisa poder ajudar também, ok? Isso aí, claro que aonde um fala e o outro falar junto, ninguém vai ouvir ninguém, né? Então, onde um fala, o outro escuta, né? Onde um conduz, o outro recebe a condução, aonde o outro conduz, o outro recebe a condução ou a proposta, né? Seja lá como você queira chamar, tá bom? Então, respeitamos todos esses critérios, transfere o peso para o lado direito, cavaleiro, esquerdo da dama, e após isso você começa a fazer o seu passo, tá bom? Seja ele qual for, tá bom? Essa é uma dica fundamental, vai ajudar muito você na dança, e se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você vá lá primeiro para depois ver esse, ok? Beijo grande e até o próximo vídeo!